Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 4 de abril. Eu sou Roberto Camargo e nós chegamos com as notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff hoje é em Brasília. Vamos saber quais são os compromissos dela com a repórter Paola de Horti, ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Paola. Bom dia, Roberto. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. E às 3 da tarde, a presidenta recebe o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner. Roberto. E, Paola, tem também expectativa de divulgação de índice de inflação, é verdade? É, tem novidade sim, Roberto. Pela quarta semana seguida, o mercado baixou as expectativas da inflação para este ano. A expectativa dos analistas para o IPCA passou de 7,31% para 7,28%. As informações foram colhidas na semana passada e divulgadas hoje pelo Banco Central, por meio do relatório de mercado, também conhecido como Boletim Focus. Mais de 100 instituições foram consultadas para publicar esse relatório. E a expectativa dos analistas para a inflação de 2017 continua estável em 6%, exatamente no teto do regime de metas para o período. Roberto. Muito obrigado, Paola de Hort, pelas informações ao vivo. E a balança comercial registrou o melhor resultado em 28 anos. No mês de março, as exportações superaram as importações em quase 4,5 bilhões de dólares. Em março, a balança comercial brasileira teve mais um recorde positivo. As exportações alcançaram 16 bilhões de dólares e as importações um pouco mais de 11,5 bilhões. O superávit foi de quase 4,5 bilhões de dólares, o melhor resultado para meses de março desde 1989. Os destaques da exportação foram a soja, o milho, as carnes bovina e de frango e também os aviões e automóveis. Embora haja uma redução nos preços, o significativo volume embarcado tem compensado a redução dos preços. Também as carnes têm apresentado um bom desempenho nesse começo de ano. A carne de frango tem aumentado significativamente. A carne bovina também, principalmente para a China. Sabemos que houve uma liberação desse mercado em meados do ano passado. Então, isso tem ajudado o desempenho das exportações como um todo. Focar no mercado externo. Essa é a estratégia do diretor-presidente de uma fábrica de pisos de madeira no Distrito Federal que já vende para os Estados Unidos, o Canadá e a Arábia Saudita. Nós estamos atualmente focando mais no mercado externo do que no mercado interno, em função da banda cambial que veio para contribuir com os pequenos exportadores. Na última sexta-feira, dia 1º de abril, o golpe militar de 64 completou 52 anos. Para lembrar a data, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça realizou um evento com a participação de ex-perseguidos políticos, familiares e representantes de movimentos sociais. O evento homenageou pessoas que se destacaram no combate à ditadura entre 1964 e 1985 e que ainda lutam pelo resgate da memória daquele período. Gente como Yara, que perdeu a família para a repressão. Eu tive que ficar um ano fora de casa, com 12 anos, né? Saí de manhã para a escola e já não pude voltar mais para casa. Eles ainda se lembram de como a ditadura se instalou no país. No dia do golpe, em Minas, começou no dia 31, isso é verdade, porque eu morava em frente ao quartel e já tinham cercado as ruas, entendeu? E começaram as tropas a andar. O ministro da Justiça também fez uma analogia entre o momento atual e o período que antecedeu o golpe de 1964 que instalou a ditadura. Nós devemos, nesse momento, talvez refletir a respeito da tolerância, a respeito do diálogo, a respeito da necessidade de construirmos pontes para que aquilo que aconteceu naquela época, há 52 anos atrás, não volte a se repetir. E o ministério está atento, está atento às pessoas que estão tomando iniciativas de ódio, de intolerância, que não querem essa democracia que nós construímos. As pessoas que ultrapassam a linha vermelha e com violência tratam seus semelhantes, com desprezo, seja no mundo real, seja no mundo virtual, terão a devida resposta desse ministério. Porque, neste momento, nós não podemos mostrar fraqueza. Além das marcas pessoais, como a perda de parentes ou as cicatrizes que a tortura deixou no corpo e na mente de muitos que combateram a ditadura, o regime de exceção deixou ainda heranças, como a lei de anistia, que perdoou crimes como tortura, desaparecimentos forçados e até mortes praticados por agentes do Estado contra militantes contrários ao regime. A Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que a discussão sobre a revisão da lei continua viva. O direito internacional, o direito coercitivo, que obriga a todas as nações, quer costumeiro, quer escrito, não admite anistia para crimes de lesa humanidade. Quem lutou contra a ditadura e sobreviveu a ela, diz que é importante manter a memória sobre o período para que o Brasil não repita uma experiência que causou perdas para o país e para os brasileiros. O Brasil perdeu a oportunidade de fazer reformas de base e tem um crescimento econômico, político e social que muito tempo demorou se alcançar. Aqueles que foram para frente, aqueles que doaram a sua vida, era o melhor de uma geração. E nós tivemos uma geração completa, exterminada, sendo ou morto, ou desaparecido, ou perseguidos e presos e postos para fora. E no fim de semana, a Advocacia-Geral da União divulgou nota em que defende a abertura de inquérito para apurar crimes de ofensa praticados pela revista Isto É, contra a presidenta Dilma Rousseff. Na edição desta semana, a publicação traz um texto que trata de fantasiosos casos de descontrole emocional da presidenta. No comunicado, a AGU afirma que pedirá ao Ministério da Justiça a abertura de investigação e informa que advogados particulares da presidenta Dilma também estudam medidas para o ressarcimento dos danos morais. A Advocacia-Geral da União divulgou nota informando que vai acionar o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma Rousseff, cometido pela revista Isto É, em reportagens publicadas nas últimas duas edições. Segundo a nota, a AGU também invocará a Lei de Direito de Resposta para garantir junto ao Poder Judiciário o mesmo espaço dado pela revista à difusão de informações inverídicas e de acusações levianas. Ainda de acordo com a nota, eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Ney Pereira. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.